Defesa Benoni variante com H3 D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, C4, C5, D5, E5, C5, D6, cavalo C3, G6 E agora com H3, as brancas esperam evitar definitivamente a cravada com o bispo G4 E montar um forte centro de peões com E4, um centro com o bispo E2 Focar, depois tirar o cavalo de F3 da frente, F4 e esmagar as pretas posicionalmente Mas as negras tem recursos suficientes para buscar o contra-ataque em um jogo dinâmico Principalmente usando as casas centrais E5 e D4 Por exemplo, na partida Ivanchuk e Topalov em Istambul 2000 Seguiu A6 já para jogar B5 direto Depois de A4, dama E7, G3, bispo G7, bispo G2, Roque, Roque, cavalo de BD7 As negras já estão em uma posição boa para buscar alguma atividade Por exemplo, depois de bispo F4, torre B8, de novo tentando B5 Torre B1, cavalo E8, abre a diagonal Prepara o contra-ataque em D4 ou E5 Dama D2 Cavalo B6 para jogar um cavalo C4 Bispo H6, cavalo C4, cavalo entra ativo Dama C1, bispo toma H6 Dama toma H6, cavalo E5 B4, as brancas também jogam ativamente Cavalo toma F3, bispo toma F3 Bispo F5 E4 Claro que o bispo F5 já estava contando com esse lance aí C toma B4, ataca o cavalo de C3 Torre toma B4 E agora um tático fino Bispo toma H3 Parece que está simplesmente entregando o bispo Mas depois de dama toma H3 Dama F6, ataca o cavalo de C3 e o bispo de F3 Um ataque duplo fino Rei G2, dama toma C3 Torre de FB1 Cavalo F6 Dama H4 Cavalo D7 Sempre as negras tem que buscar uma casa ativa para o cavalo Bispo E2 Torre de F8 Tema comum na Benônia Pressão na casa E5 ou no peão E4 Torre toma B7 Torre toma B7 Torre toma B7 Cavalo C5 Pressionando E4 Torre E7 Torre toma E7 Dama toma E7 Dama E5 Dama toma E5 D toma E5 E o peão D6 pode ser controlado Com final equilibrado Que acabou em empate Voltando a partida principal Depois de bispo G7 E4 Roque Nós estamos seguindo a partida Grande mestre Giovanni Vescovi Contra o Shannon Bruce No Interclube São Paulo 2003 Depois de bispo D3 Torre A8 Como na partida do Ivanchuk e Topalov Pressão central é importante Roque C4 Um lance muito interessante Desvio bispo Temático também Por exemplo Se bispo toma C4 Cavalo toma E4 As negras igualam fácil Conquistando o centro Bispo C2 A6 A4 impedindo o lance libertador Cavalo de BD7 Bispo E3 Dama C7 Torre E1 B6 Dama D2 Cavalo C5 Essa é uma forma de ativar o cavalo Avança muitas vezes o peão C Sacrificando o peão Para o cavalo entrar ativamente em C5 Com ameaças de ataque duplo De pressão no centro Bispo D4 Bispo B7 Cavalo H2 Dama D7 Dama F4 Cavalo H5 E o Shannon Bruce conseguiu uma posição totalmente jogável Contra o forte e grande mestre Giovanni Vescovi Número 1 do Brasil por muito tempo Dama E3 F5 seguiu no jogo ativo sem entender a força do adversário Dama D2 F toma E4 Cavalo toma E4 E agora Depois de uma partida muito boa As negras tinham que continuar com Torre toma E4 Que era o lance correto E não ia servir Bispo toma E4 Devido a cavalo D3 Seguido de cavalo toma D4 Com ótima compensação para as negras Ou se torre toma E4 No lugar de Bispo toma E4 Cavalo toma E4 Bispo toma E4 Torre F8 Com jogo igual ativo E complexo como em todas as linhas da Benone As negras jogaram cavalo toma E4 E as brancas aproveitaram a oportunidade E conseguiram vantagem com Bispo toma E4 Cavalo F6 Bispo toma F3 Agora que se dama F7 Segue torre E6 Dama F7 Para capturar o peão D5 E conseguir um bom jogo de novo Segue torre E6 E depois de torre toma E6 D toma E6 Dama E7 Bispo toma B7 Dama toma B7 As brancas tem vantagem Com o peão passado As peças bem colocadas O cavalo voltando ao jogo Mas depois de B5 Bispo G4 Cavalo toma G4 Cavalo toma G4 Torre F8 Bispo toma G7 Dama toma G7 Torre E6 Esse peão é um problema da Benone Mais cedo ou mais tarde pode se manifestar Por isso as negras tem que ter muita atividade H5 Dama G5 Brilhante sem tirar o cavalo E agora provavelmente as negras deveriam estar no apoio de tempo Que jogaram H toma G4 Torre toma G6 Torre F7 H toma G4 As negras perdem a dama e a partida E abandonaram